Diga oi Oi meninas Nós viemos aqui agora Nesse momento Para ensinar a fazer É que eu estou vendo essa imagem da Nítida Ela ficou meio esquisita É que essa lâmpada é branca Para fazer algo que muita gente pediu Uma vez a gente estava comendo com torradinha Nós estávamos fazendo a comida, sabe? Se eu não me engano, se eu não estiver doida No vídeo do pernil com grão de bico Eu acho que é isso mesmo Patê de milho Eu falei que eu frito a cebola, fazer diferente Então vamos aqui Aqui eu já coloquei no processador a maionese A maionese eu prefiro essa Não tem outra Porque a maionese para mim tem que ser essa Porque senão não dá certo Aí uma lata de milho, lógico Se é de milho A gente ainda tinha água aqui Mas não tem problema O pão duro O pão duro não dá para fazer Não, porque a latinha tem cheia de coisinha Nossa Opa, ficou dois milho aqui Pode vir Aí eu vou Gente, o senhor está fazendo liquidificador Mas como o meu quebrou Então eu vou fazer milagre aqui, tá? Tá, nós vamos tentar Eu deixei batendo, meninas Não ia demorar muito O meu processador, gente Ele não bate assim, sabe? Bonito, né? Como deveria, sabe? Não Vou colocar isso aqui para cá Vamos usar o pão duro Está dando sombra aí Aqui, gente É duro fazer vídeo de noite Que queimou minha lâmpada Aquela amarela Aí o Ian pegou uma dessas brancas Mas ela tampa muito a claridade Quando a gente fica na frente A outra não fazia isso Agora olha como ficou Agora o que eu vou fazer? Vou colocar dentro de uma tigela Calma que não acabou, não 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 é só isso aqui Não, agora vem a parte boa Agora vem a parte do gostoso Desse patê A diferença dele Esse pão duro da Luana, gente É tudo De bom Olha, limpei o pote de maionese Foi uma beleza Limpa tudo Aí, pera Aqui ficou Para catar tudo Eu derrubei lá no buraquinho Quer dizer? É, né? Que boniteza Agora, gente Espera Ah, vai pegar algo que foi feito E agora vamos colocar Agora aqui Eu peguei uma cebola Eu durei ela Só com um pouquinho de óleo E esse é o segredinho Eu não bato a cebola crua aqui, tá? Então eu peguei uma cebola Dessas médias E tem ela com um pouquinho de óleo Ó, ela joga ali Gente, essa cebola Eu vou falar Dá um gosto Vocês não tem ideia Isso aqui foi invenção da minha mãe, tá? Quando eu tava lá Ela pegou e fez Pra gente colocar a cebola pra bater E ficava aquele gosto Bem forte da Da cebola pra bater É Aí minha mãe pegou e fez assim Você vai colocar a cebolinha Que só tem cebolinha, tá? A cebolinha já é crua, né? Aí vocês mexem Mexem, mexem, mexem Mexem bem Conserve em geladeira E vocês comem com torradinha Vocês comem com comida Se quiser também Que é muito bom Em cima de um franguinho frito Ó, milanesa Esse creminho de milho aqui De maionese É tudo de bom Tudo de bom Aí vocês conservam em geladeira Em pote assim fechado Uhum Tá? Não vai me deixar aberto na geladeira não Não, tem que pôr um potinho E terminou de comer Bota na geladeira Porque não esqueça que vai maionese Isso E com esse calor aí, gente Toma cuidado Muito cuidado Agora o Ian vai experimentar Com algo que eu fiz, né? Que vocês vão ver lá no vídeo lá atrás Uhum Que é o quibe frito Ou aquela torta de pão que eu fiz Também que tá ali Hoje o sábado aqui tá recheado Recheou Hoje esse sábado recheou pra vocês Agora o Ian vai lá mostrando os quibe Enquanto eu tô terminando aqui Olha aí, gente Só limpar o pão duro Olha, gente Olha Olha minha mão Olha que maravilha Olha aqui do lado, né? A torta de pão Gente, essa torta tá maravilhosa, gente Se vocês procuram aí no canal Tá o quibe, a torta de pão Aqui tá o patêzinho Isso daqui, gente É uma coisinha que a gente fez Pra vocês comerem assim Desse final de semana De sábado, de domingo, entendeu? Vocês Principalmente quem tá fugindo Fazendo dieta Fazendo reeducação alimentar Pode pegar uma coisinha ou outra É pra não cair sujeira lá dentro Isso Entendeu? Vocês podem fazer isso Vocês põem esse creminho assim Em cima do quibe, ó Só porque ela falou Vocês lembram, né? Mergulhou Ó Esse creminho, gente É maravilhoso Esse patêzinho de alho Com essa cebola frita Ela é muito diferente O gosto dela Você bater na la cu Vamos pegar a mão um pouquinho Punha Cadê? Quer ver? Ó, gente Isso aqui tá maravilhoso É muito gostoso Aprovado e recomendo pra vocês Daí aquele onde ele tava comendo aquela vez Na torradinha E ele falou Ai, Débora, ensina esse patê E eu demorei Porque eu tinha esquecido mesmo Literalmente da receita E ficou E eu esqueci Então vocês podem comer Com a torta de pão Com o pão Com torradinha Com salgado, tá vendo? Em cima do frango E principalmente Quando a gente faz um quibe Assim, ó Em cima do quibe, viu? Fazendo uma vontade Olha lá E é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu a dica Beijos Até a próxima Tchau Tchau